O rio vai reabrir os pontos turísticos a partir do próximo sábado, mas o público vai encontrar uma série de restrições e exigências para visitar algumas das paisagens mais famosas do mundo. Veja qual é, Rodo. O casal mineiro estava ansioso para descobrir o rio de um ângulo privilegiado, mas nesta manhã não deu. Queria ver a vista maravilhosa do Rio de Janeiro, ter esse prazer, né? Mas, felizmente, vai ficar pra outra. Fechados desde março, o teleférico do Pão de Açúcar, que dá acesso ao Morro da Urca, na Zona Sul, o trenzinho do Corcovado, por onde se chega o Cristo Redentor, a Roda Gigante, na Zona Portuária, e o maior aquário da América Latina, vão voltar a funcionar no próximo fim de semana. A partir deste sábado, os pontos turísticos do Rio vão reabrir em horário limitado e com capacidade reduzida, além de todo um protocolo de segurança. Aqui na entrada do teleférico do Pão de Açúcar, o visitante primeiro precisa medir a temperatura. Depois disso, vai ter que passar o álcool gel. Aqui, o dispositivo é acionado com o pé. As viagens no bondinho serão de janela aberta e com metade dos visitantes. Um sistema autônomo de sanitização vai disparar a cada embarque. Ele libera no ar substâncias capazes de matar as partículas suspensas do novo coronavírus. Quem não tiver máscara pode comprar no local. Será preciso manter a distância mínima de um metro e meio para ver este visual. Nesta quarta-feira, os representantes dos espaços divulgaram uma campanha com promoções para incentivar a visitação. Os ingressos podem sair por menos da metade do preço. Segundo os gestores, apesar das altas taxas da doença no Rio, a reabertura dos pontos turísticos é fundamental para reaquecer a economia. O segmento do turismo foi um dos segmentos mais atingidos por essa pandemia. E é super importante esse movimento de reabertura dos atrativos turísticos, porque não só os atrativos, mas toda a cadeia do turismo depende da reabertura desses atrativos. Entre o público, as opiniões se dividem. As pessoas já estão cansadas de ficar em casa. É bom, né? Eu acho que não é a hora. Não é o momento. Dá para esperar um pouquinho mais. Para aqueles que não se sentirem seguros, os símbolos do rio ainda podem ser contemplados assim, de longe.